Oh Mãe Caia News Reis Nossa Vamos lá As minhas lutas são por ti Mãe A ti entrego a minha vida Até o meu choro me motivar A continuar Porque a minha força vem de ti Mãe Estou aqui para dizer que te amo Mãe De uma forma que eu nunca disse antes Mãe Desde tudo de ti vós de Pai e Mãe Agradeço a Deus por te ter Mãe Saiba das vezes em que choramos Por tantos planos que eu terei rado Mas sempre a ti vem estar aqui Por nós que eu penso entender aqui Oh Mãe E me confundo com esse vosso amor De uma forma de gratidão quero dizer que É por vocês que hoje eu estou aqui Para ver se o quanto dói E eu morro por dentro Cada vez que eu me lembro que não te tenho Eu morro por dentro Me perdoa por ter estado distante E eu morro por dentro E eu morro por dentro Tudo que aprendi contigo Muito bem Oh Mãe Te amo tanto Mãe Te amo Mãe 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 Mãe